Os ponteiros marcam horas Só que eu sou sempre o último a ver Queria saber se tu demoras Ou se vais acabar por esquecer Foram horas Sem ti Que se tornaram dias Sem ti E por mais que eu passem anos E por mais que eu passem anos Eu não quero nem mais um dia Sem ti Eu não quero nem mais um dia Sem ti Por mais que eu passem anos Por mais que eu passem anos Por mais que eu passem anos Eu não quero nem mais um dia Sem ti Eu não quero nem mais um dia Sem ti Por mais que eu passem anos Por mais que eu passem anos Eu não quero nem mais um dia Sem ti Eu não quero nem mais um dia Sem ti Eu não quero nem mais um dia Eu não quero nem mais um dia